Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PASSE 2017-2018, primeira etapa, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer agora a questão 38. A questão diz assim, suponha que um funcionário de uma empresa transportadora necessite mover uma caixa de 73 quilos para um local mais próximo de um caminhão, onde está instalada uma rampa. Para realizar esse deslocamento de uma maneira menos cansativa, resolve amarrar uma corda a essa caixa, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Assinale a alternativa que indica a diminuição percentual do trabalho realizado pelo funcionário com o auxílio da corda em relação ao deslocamento longitudinal da caixa por uma distância de 8 metros. Bom, a gente sabe que esse tipo de situação, a gente tem que fazer a projeção do vetor. Então, esse aqui seria o eixo Y e esse aqui o eixo X. Como ele vai puxar a corda nesse sentido, se a corda ele vai fazer uma força, essa força é na direção X. E a gente pode dizer que a força na direção X vai ser a força vezes o cosseno do ângulo, beleza? Bom, mas eu tenho que analisar essa situação de duas formas diferentes, porque ele quer saber qual vai ser a variação percentual do trabalho. Então, eu posso dizer o seguinte, se eu puxar a corda, vou botar assim, puxar na horizontal. Então, se eu pegar e simplesmente tiver a situação que eu tenho a caixa aqui, ela está em cima da superfície e eu fosse puxar com uma força aqui. Então, a gente sabe que o trabalho é igual à força vezes a distância. Então, o trabalho seria a força que ele está fazendo vezes a distância que ele disse que é de 8 metros. Então, o trabalho de uma força horizontal vai ser igual a 8F, beleza? Porém, ele não puxou a caixa nessa situação. Ele botou o quê? Puxar sob um ângulo igual a 45 graus. Então, o que está acontecendo? Eu sei que o trabalho vai ser igual à força vezes a distância, só que eu tenho que projetar para o eixo X. Então, o trabalho vai ser o quê? F cosseno de 45 vezes a distância. Então, o trabalho vai ser a força vezes cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 e a distância é de 8 metros, beleza? Então, se a gente pegar e for resolver essa situação aqui, eu sei que o trabalho vai ser a raiz de 2 vezes 8. Então, eu posso dizer que vai ficar assim, 4 raiz de 2F. Raiz de 2 é 1,4. Então, 4 vezes a raiz de 2 dá o valor de 5,657F. Achei o valor da força sob o ângulo de 45 gramas. Só que ele quer a diferença, né? Ele quer a diminuição percentual do trabalho realizado pelo funcionário. Então, eu posso dizer que essa diferença vai ser 1 menos trabalho de 2 divididos pelo trabalho de 1, tudo isso multiplicado por 100, por 100%, beleza? Então, eu sei que vai ficar 1 menos o trabalho 2, que é esse aqui, ó, 5,657F divididos por 8F vezes 100%. Eu posso simplificar esses Fs e aí a minha conta vai ficar assim, ó, D é igual a 1 menos 5,657F divididos por 8F vai dar 0,707F vezes 100%. 1 menos 0,707F vai me dar o valor de 0,293F vezes 100%. Ou seja, fazendo essa conta aí, eu acho que essa diferença vai ser de 29,3%. Isso vai me dar a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí